Ok, então vamos lá. Então tá, minha gente, boa noite, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. É um prazer a gente estar aqui nessa noite falando sobre essa aula online, sobre esse seminário, sobre essa palestra online, como despertar a motivação das pessoas. E eu quero começar dando os parabéns para vocês, porque, enfim, imagino que todos aqui têm seus compromissos familiares, ou, enfim, podiam estar com amigos, agora vocês estão fazendo aquilo que eu considero uma das atividades mais importantes que a gente pode fazer, que é a gente estar investindo no nosso desenvolvimento, nosso crescimento, buscando informação para que, enfim, a gente continue crescendo. Então, do fundo do coração, meus parabéns aí para cada um de vocês por estarem aqui nessa noite. E a gente vai passar pouco mais de uma hora juntos aqui, tá, pessoal? E uma das coisas que eu aprendi na vida já é a força do foco, né? Quer dizer, o poder do foco, da gente literalmente ficar concentrado numa atividade. Então, se você é um pouco parecido comigo, talvez você esteja aí com o teu celular desligado, eu já desliguei o meu, de repente você está aí com o teu chat do Facebook aberto, então eu vou pedir para que você feche. Vou pedir também para que você, vai, se você estiver com Skype, enfim, qualquer comunicador, o teu software de e-mail, eu te convido realmente a você investir essa hora e pouco aqui nesse conteúdo que a gente vai trabalhar, tá? Para que, enfim, valha bastante a pena que você consiga reter e depois poder utilizar isso na prática no teu dia a dia, tá? Te convido também para que você pegue um caderno, pegue uma caneta, ou, enfim, que você abra aí o teu documento do Word, ou do teu bloco de notas, para você anotar aquilo que você julga importante, ok? Bom, quais são as promessas, né? Quais são as promessas que eu quero fazer para você aqui nessa nossa aula, tá? Então, o que a gente vai ver aqui? É uma promessa você entender o que motiva o ser humano, isso vai ser importante, isso, tanto se você é um líder, né? E aquela história, né? Todos somos líderes, né? Independente da gente ter alguma posição em alguma organização ou gerenciar pessoas, todos somos líderes, a começar de nós mesmos, e depois, com certeza, das pessoas até o redor, né? Tua família, teus amigos, né? Ou seja, liderar é essa capacidade de influenciar, né? De influenciar a atitude, influenciar o comportamento das outras pessoas. Então, a gente vai entender aqui nessa palestra o que motiva o ser humano para que a tua capacidade de influência, né? Ou de liderança se expanda. Bom, outra promessa é como fazer perguntas poderosas para descobrir o que motiva as pessoas ao seu redor. Porque nessa palestra, nessa aula online, primeiro a gente vai entender o que motiva as pessoas e depois, ok, como é que a gente pode trabalhar para poder perguntar e saber exatamente o que motiva as pessoas, tá? Bom, e o terceiro é o seguinte, como é que a gente aplica isso, como é que a gente pratica para que você possa inspirar as pessoas para que elas entrem em ação, tá? Então, essas são as minhas promessas aqui na nossa aula online, tá, pessoal? Bom, antes de eu começar, deixa eu contar a minha história. De repente, você está chegando aqui nesse webinário, não me conhece. Eu sou o Fred Greff. Eu sou especialista em coaching, em liderança, em vendas e performance humana. Eu quero só contar um pouco da minha história para você saber como é que... Enfim, eu estou aqui falando de liderança, de comunicação. como que eu cheguei aqui nesse ponto, o que me habilita, né? Essa aqui é a foto da minha família. Imagino que família seja um dos grandes motivadores da vida de cada um de vocês. Então, essa aqui é uma foto de uma viagem recente que a gente fez, que para mim significou muito, significou o prêmio de um longo trabalho, de uma longa caminhada, de uma jornada importante que eu fiz. E que eu vou compartilhar com você agora para, enfim, você saber um pouco da minha história e saber como que todo esse contexto de liderança e de coaching entrou na minha vida. Então, eu vou te contar um pouco dessa minha jornada, tá? Eu, por mais, por quase 15 anos, eu trabalhei no mercado financeiro. Trabalhava em banco, trabalhei em vários bancos, nacional, Itaú, Safra, Boston, Fibra. E, enfim, construí uma carreira, graças a Deus, de bastante resultado, de bastante sucesso. E nessa carreira eu trabalhei, geralmente como gerente de contas, ou seja, trabalhando na área comercial, fazendo vendas, ou como líder de equipe de vendas, ou seja, coordenando as equipes. Sou muito grato a Deus por isso tudo que eu vivi, por ter tido essa trajetória profissional. Agora, chegou um período da minha vida, isso aí eu estou falando lá de, vai, 2005, 2006, em que eu estava literalmente me arrastando. Não sei se você já sentiu, ou já passou por isso na vida, de você estar trabalhando numa atividade que você sente que não é a tua missão, que você sabe que está fazendo mal para a tua saúde. Então, naquela época, literalmente, por mais que eu estivesse, vai numa situação financeira confortável, eu, nossa, tinha muita dor nas costas, estava sempre, vai, em tratamento de saúde, me hospitalizei na época, enfim, era uma situação bem complicada. E eu já vim alimentando, vai, vamos falar aí de uns 5, 6 anos, esse desejo, né, esse desejo de trabalhar com desenvolvimento humano, trabalhar com performance, trabalhar com treinamentos, porque, enfim, de novo, né, graças a Deus sempre recebi esse conteúdo durante a minha formação profissional. E, para mim, a felicidade, eu, em 2004, ou 2000, é, 2004, eu entrei em contato com o coaching, né, coaching é essa metodologia que ajuda pessoas ou empresas a atingirem objetivos. E aquilo, para mim, foi uma descoberta fantástica, porque, enfim, eu conheci o mercado de coaching, eu vi que lá fora, né, nos Estados Unidos, na Europa e na Austrália, aquilo era um mercado, nossa, em ebulição, um mercado em franca expansão, no Brasil, estava chegando, na época, há cinco anos, mas, enfim, as pessoas não sabiam o que era coaching. E eu vi naquilo uma oportunidade, né, ou seja, para eu poder usar toda essa minha experiência profissional em liderança, em vendas, e ajudar as pessoas, né, seja nas suas carreiras, no seu trabalho, na liderança, nas vendas. E, para isso, eu fui buscar essa formação em coaching, que foi muito bacana, e me deu essa coragem para fazer essa transição de carreira, tá? E aí, em 2008, né, em 2008, eu já estava atendendo alguns clientes, mas trabalhava em banco, e, mais aos pouquinhos, eu fui fazer a nossa transição, e aí, em 2008, então, comecei a trabalhar exclusivamente, vai na minha empresa, né, e aí, com certeza, abandonei aquilo que me fazia mal, que era o fato de eu não ter liberdade, de eu não ter a minha vida na minha mão, como eu gostaria que ela fosse, e consegui abrir meu negócio. Só que, quando eu conto essa história, de repente, você está aí pensando, nossa, Fred, história de final feliz, né? Só que não, né? Na verdade, o começo, os primeiros dois, três anos, foram, nossa, muito difíceis, muito difíceis, e várias vezes eu cheguei a pensar, inclusive, em desistir, porque eu vivi, vai, o desafio de ter que empreender, né? De tocar o meu negócio, e eu tive que, de fato, aplicar essas ferramentas de coaching, de desenvolvimento, de liderança comigo, né? Comigo, nas pessoas que eu acabava influenciando por conta dos meus negócios, mas, enfim, graças a Deus, depois de três anos aí, nessa luta, nessa batalha, né? Eu, vai, consegui endireitar o carro, vamos chamar assim, e a carreira, desde então, vem deslanchando. E vem deslanchando, graças a Deus, por conta, né, desse, do que, tudo que o coaching representou na minha vida, eu ter, vai, descoberto essa caminhada, e ter aprimorado, né, o uso dessa ferramenta, juntando toda essa minha experiência profissional, com essa demanda, que, vai, as pessoas, de uma forma geral, tem, né? Seja para a capacidade de liderar, seja para a capacidade de influenciar, para vendas, e, enfim, tive, estou tendo resultados, desde então, com mais de 203 clientes catalogados de coaching, né? Milhares de horas de treinamento e palestra, então, isso vai me dar essa, me dar esses credenciais, para eu poder estar aqui com você agora, falando um pouco dessa minha trajetória, do que eu aprendi, nesses mais de 15 anos de carreira, trabalhando em banco, como gestor de equipes, e como profissional de vendas, e também nessa minha atividade aí, como coach, como treinador, como palestrante, e como líder de seminários. Então, isso aqui é para contar um pouco da minha história, falar para você que, enfim, né, de repente você está em uma situação parecida, querendo mudar de vida, também querendo uma transformação na tua vida, e eu sempre gosto de dizer que, vai, se eu conseguir, qualquer um consegue, né, graças a Deus, hoje a gente tem muitas oportunidades, para a gente ser mais feliz profissionalmente, e trabalhar com aquilo que, de fato, tem a ver com a nossa missão, com aquilo que traz prazer e satisfação para a gente. Então, eu queria contar para você, e você saber um pouquinho dessa minha história, o que foi essa transformação. Bom, vamos para a aula aqui, vamos para a nossa conversa, né, vocês já perceberam que o tema de fundo, né, a gente falar de motivação, ou seja, motivo para agir, né, para que a gente possa inspirar o comportamento, vai, das outras pessoas. Só que eu vou começar falando, aquela ideia que é clara para muita gente, de que, na verdade, ninguém motiva ninguém, né, o que a gente pode fazer, é, inspirar outras pessoas, ou seja, usar a nossa habilidade de comunicação, e os conhecimentos que eu vou apresentar para você aqui, para que você possa soprar a brasa, né, quer dizer, existe uma ideia de que aquela brasa, aquele desejo, aquela vontade, já está lá dentro, dessa pessoa que está perto de você, seja um liderado teu, seja um colega teu, seja uma pessoa da tua família, tá, alguém que você queira influenciar, que você queira persuadir, o fato é que você não tem o poder para motivar essa pessoa, mas com certeza você tem o poder de usar a tua comunicação, e usar a tua usabilidade para inspirar, e fazer essa chama crescer lá dentro, tá, então dito isso, vamos falar de o que que motiva o ser humano, né, o que que motiva o ser humano, tem esse camarada aí com essa mão no coração, tá, e essa mão no coração, gente, é para dar essa ideia de sentimento, né, então se você já está aí com o teu caderno aberto, ou com o teu bloco de notas, ou o teu Word, teu documento do Word aberto, anota aí, por favor, a palavra valor, né, valor é de fato o que motiva o ser humano, tá, então anota aí o conceito de valor que a gente vai trabalhar aqui nessa aula, o conceito de valor é o seguinte, valor é o sentimento que governa uma decisão, valores são sentimentos que governam decisões, tá, bom, o que que é isso, o que que eu quero dizer com isso, eu quero dizer que todas as decisões, todas as ações que você toma na vida, que as pessoas ao teu redor tomam, todas as iniciativas que as pessoas têm, elas têm porque elas querem sentir determinadas coisas, né, e eu já vou falar pra você anotar, né, os sentimentos mais comuns que movimentam as pessoas, tá, eu chamo esses sentimentos de as músicas mais tocadas aí na rádio da motivação, então você pode anotar, são palavrinhas como segurança, como reconhecimento, como liberdade, como independência, como poder, como status, como crescimento, como contribuição, tá, o que que eu quero dizer com isso, né, eu quero dizer é que, vai, por exemplo, o fato de você tá aqui agora, nessa aula online, o fato de você tá aqui nesse webinário, ou você tá aqui me ouvindo, existe algum motivo, né, e geralmente esse motivo, ele não tá no nosso consciente, ou seja, pra grande parte de nós, a gente não para pra pensar por que que a gente tá fazendo isso, né, mas se eu fosse fazer aquilo que a gente chama em coaching de alavancagem de valores, eu iria te perguntando o seguinte, ah, ok, você tá aqui nessa aula online, tá, mas por quê? Ah, porque eu quero conhecimento, ah, mas por que que você quer esse conhecimento? Aí você poderia me dizer, ah, porque eu quero influenciar as pessoas ao meu redor, tá, mas quando você for influenciado com as pessoas ao teu redor, o que que isso vai fazer por você? Ah, não, isso vai me ajudar numa promoção, vai aumentar o meu valor profissional, né, a minha empregabilidade, legal, e o que que você vai fazer com isso? Ah, eu talvez seja promovido, nossa, e quando você for promovido, o que que isso vai fazer por você? Nossa, quando eu for promovido, eu vou me sentir reconhecido, ah, reconhecimento. Então, é como se eu tivesse achado, vai, um músculo que tá lá no teu subconsciente, ou que tá no subconsciente das pessoas que estão ao teu redor, que na verdade movimenta você, né, aqui eu dei um exemplo de reconhecimento, mas você ou outra pessoa podia me dizer, não, Fred, eu vou ser promovido, e aí eu vou ganhar um aumento, né, eu vou ganhar mais dinheiro com isso, legal, e o que que você vai fazer com o dinheiro? Ah, esse dinheiro vai me dar mais liberdade, por exemplo, pra eu poder viajar, pra eu poder, de repente, fazer uma opção pra uma outra carreira, por exemplo, né, outra pessoa poderia dizer, não, eu com esse dinheiro, eu vou poder comprar, vai, o carro que eu sempre sonhei, e isso talvez dê pra essa pessoa, talvez ela fale pra você, vai aumentar o status dela, ela vai sentir mais status, né, outra pessoa vai comprar uma casa grande, né, e com essa casa grande, de repente, vai dar um exemplo pra família, de repente, pra aquele irmão, que desde pequeno falava pra, pra esse outro irmão, que ele não teria sucesso na vida dele, ele quer mostrar pra esse irmão o poder, ou seja, você provavelmente deve ter pego o espírito do, do que eu quero passar pra você aqui, né, o que movimenta você, o que movimenta as pessoas ao teu redor, né, são esses, esses sentimentos, são sentimentos prioritários, que fazem você dormir mais tarde, fazem você acordar mais cedo, fazem você tá aqui numa aula online, me escutando, ou seja, geralmente faz você colocar energia, atenção, foco, nas coisas que são prioritárias pra você, aquilo que você valoriza, né, então, na verdade, esse é o grande combustível, esse aqui é um conceito, gente, aristotélico, né, quer dizer, Aristóteles, né, lá na Grécia Antiga, eu já dizia que a única forma da gente ser feliz é a gente viver pelos nossos valores, ou seja, as pessoas, né, ao teu redor, da tua equipe, da tua família, teu marido, tua esposa, teus irmãos, teus liderados, teu gestor, teu sócio, cada um deles vai ter um ou dois valores prioritários, né, na vida, que durante um certo tempo, depois eu vou falar um pouco desse tempo, é evidente que esses valores, eles sim se alteram ao longo da vida, tá, mas você vai notar que no período médio aí de 5 a 7 anos, eles não se alteram, né, essa conta que eu tô fazendo aqui pra você, ela é meio empírica, mas se você pensar bem, você vai ver que a gente pode classificar nossa vida em ciclos de 7 anos, né, quer dizer, você vive lá um período até os 7, dos 7 aos 14, 14 aos 21, 21 aos 28, 28 aos 35, aos 42, ou seja, a gente pode, né, fazendo uma observação bem empírica aqui, separar nossa vida em ciclos de 7 anos, e aí você vai ver que a tua vida, ou das pessoas ao teu redor, ela muda, né, ou seja, de repente lá com 21, o camarada tá na balada, tá na festa, de repente com 28 ele tá casado, de repente com 35 ele já tem filho, com 42 já tem mais um filho, e as prioridades na vida desse camarada vão mudando, né, então de repente lá quando ele tinha 21, talvez o valor prioritário na vida dele fosse diversão, de repente lá com 28 talvez fosse, vai, status, ou talvez fosse crescimento, talvez com 35 segurança, talvez com 42 contribuição, e assim por diante, não tem uma regra, tá, a gente vai encontrar pessoas com, vai, com 21 anos que priorizam segurança na sua vida, e a gente vai encontrar pessoas com 50 anos que priorizam poder na sua vida. Agora, quando você entende esse conceito que eu tô te falando, você tem uma ferramenta poderosa, né, pra poder influenciar a capacidade das pessoas agirem, tá, eu vou falar daqui a pouquinho mais com exemplos práticos, vou entrar na questão das perguntas, mas por enquanto eu quero que você guarde esse conceito, tá, todos nós, a gente tem, a gente tem uma média, a gente tem uma média de 10 valores, né, de 11 valores, de 15 valores, ok, depois eu tô com a presença do meu filho aqui na palestra, deixa o pai concluir aqui, depois o pai vai lá, tá, tá, depois o pai vai lá, o pai tá conversando com o pessoal, depois o pai vai lá, tá, pede pra mana, pede pra mana que o pai já vai ali, pede pra mana, a pessoa tá com o pessoal, pede lá pra mana, por favor, tá, mas então vai ali que o pai já vai, tá, o pai já vai. Pessoal, vou pedir só um minutinho aqui, só um minutinho, por favor, só um minutinho, só um minutinho. Muito bem, minha gente, situações aí familiares, que eu tenho certeza que todo mundo tem aí, o baixinho tendo que esquentar a pista aí, ó, vamos lá. Então, eu tava dizendo pra você, que, vai, o valor, quando você entende esse conceito, você vai conseguir influenciar o comportamento da pessoa, porque aquilo que, na verdade, movimenta ela, isso vale tanto pra liderança, como vale pra vendas, né, aquela história, ninguém compra um carro, né, o camarada compra o que o carro faz, por ele, né, pra algumas pessoas, aquele carro representa a liberdade, pra outras, independência, pra outros, reconhecimento, pra outros poder, pra outros poder, e assim por diante. A gente tem vários outros valores, né, a gente pode falar de saúde, pode falar de família, né, família é um valor importante também, mas o que eu mencionei pra você, nas músicas mais tocadas, são os que, na minha experiência, mais aparecem pros clientes que eu trabalho, ou pros líderes, ou pras gestores que eu, que eu desenvolvo. Então, guarda esse conceito aí, que a gente vai trabalhar ele depois, tá, valor, tá. Bom, tem outro, tem outro conceito dentro do, o que que motiva o ser humano, que chama critério de valor. O que que é um critério de valor? Um critério de valor, é como a pessoa sabe, né, que aquilo tá acontecendo na vida dela, tá. Isso pode ser uma evidência física, por exemplo, né, o camarada tem lá um valor de liberdade, como é que ele sabe, né, que ele tem liberdade na vida dele? De repente, porque ele tem tempo pra todo dia, cuidar do desenvolvimento pessoal dele, cuidar do desenvolvimento espiritual dele, ou ir pra uma academia, por exemplo. Como que o camarada sabe, de repente, que ele tem segurança na vida? Aí o camarada pode falar, não, eu tenho segurança, porque eu tenho um ano de salário, aplicado na poupança, guardado, né. Ou seja, são coisas físicas, né, um critério é algo que você pode ver, pegar, medir, geralmente é propriedade, dinheiro, carro, previdência privada, emprego, educação, participação em sociedades, em organizações, em comunidades, ou seja, é uma coisa que você consegue evidenciar, tá. Isso pode ser uma meta, né, o camarada tem uma meta, ou seja, aquilo é um critério pra ele, né, o camarada às vezes quer, ele quer ter dinheiro guardado, mas pra que que ele quer ter aquele dinheiro guardado, né, pra algumas pessoas vai representar a liberdade, pra outros poder, pra outras independência, tá. Por que que a gente tá falando desse conceito, né, critério de valor? Porque eu não conheço outra forma pra você influenciar ou persuadir uma pessoa pra ela entrar em ação e fazer algo que não seja falando dos valores ou dos critérios de valor dela, né, porque aquilo é o que move o camarada, né, eu vou te dar um exemplo, imagina que você tá com um grupo de amigos teus, ou vai numa empresa, e você quer estimular o pessoal a fazer alguma atividade, tá, imagina você chegar e falar que você vai dar um bônus, né, você vai dar dinheiro pra que o pessoal execute aquela atividade, tá. Aí, imagina um cara lá no time, vamos chamar ele de Alfredo, né, Alfredo é o nome do meu pai, então se alguém aí tiver algum Alfredo aí na família, já sabe que não tô sacanendo aqui, porque não vou sacanhar meu pai, né, mas imagina lá o Alfredo, isso aqui não tem nada a ver com ele, é só um exemplo, tá, mas imagina que esse Alfredo, no fundo, no fundo, o que ele queira, né, seja uma promoção e não dinheiro, né, e aí de repente você tá lá fazendo o teu discurso, porque você quer engajar as pessoas, comprometer as pessoas, você quer trabalhar a motivação delas, e você tá falando que aquele dinheiro vai trazer sucesso pra elas. Faz sentido pra você que você não tá conversando, na verdade, com aquilo que é importante pro Alfredo, né, é como se você estivesse usando uma chave, uma combinação de um cofre no cérebro do Alfredo que não combina, né, é como se você tivesse que usar essa chave, essa combinação do cofre, ajustando o valor e os critérios, ou seja, você falaria de, no caso do Alfredo, de reconhecimento, né, e você falaria de promoção, que é o que é importante pra ele, né, espero que você já esteja, né, pegando a ideia do que eu tô querendo te passar aqui, né, ou espero que eu esteja conseguindo passar esse conceito pra você. Na verdade, você liderar, você influenciar, você vender, você persuadir, engraçado, quando eu vou falar isso aqui, porque tinha um cliente meu que dizia, ah, Fred, então é eu falar aquilo que a pessoa quer ouvir. É, você tem que falar aquilo que a pessoa quer ouvir, né, você tem que vender a tua ideia ou a motivação que você quer que a pessoa tenha a partir do valor e do critério dela, né, e de novo, critério é uma coisa que a pessoa consegue pegar, ver, a pessoa consegue medir, ou ela consegue transformar aquilo numa meta, né, quando você tem essas duas variáveis, vai, que são os critérios e os valores das pessoas, você tá com ferramentas fantásticas pra daí sim poder conversar e trabalhar a motivação, o engajamento e o comprometimento das pessoas. Por quê? Porque você tá trabalhando com o desejo delas, né, Aristóteles já sabia disso há muito tempo, né, que na verdade esse fogo já tá lá dentro, ou seja, a gente tem essa brasa pelas coisas que a gente aspira na vida, né, a gente aspira essas palavrinhas que eu falei pra você, né, e esses sentimentos, eles com o passar do tempo, né, ou com a medida que você vai conquistando essas coisas, apenas os critérios vão mudando, né, então de repente vai, imagina que seja importante pra você na vida a palavra segurança, daí a primeira coisa que você queria ter com segurança é talvez o teu apartamento, a tua casa própria, mas aí passa o tempo, você quer ter uma previdência privada, aí você vai lá e começa a investir em previdência privada, aí dali mais um tempo você acredita que você precisa de uma formação melhor pra você ter segurança pra frente, e aí você vai lá e atrás de uma formação, ou seja, os critérios, as tuas metas vão se alterando, mas os motivos, os motivos não se alteram, ou seja, tá lá o teu desejo, né, de continuar atingindo aquilo ali, e de novo, eu não tô falando que necessariamente dinheiro, formação, são os critérios pra segurança, só um minuto aqui, gente, que tamo com mais um detalhe aqui, oi, 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 estamos aqui, gente, tratando também de, dando aula aqui de liderança, influência em comunicação, e também tratando aqui da janta do Arthur, mas enfim, você precisa saber quais são os valores e os critérios das pessoas pra poder ter essa capacidade ampliada de influenciar o comportamento delas, tá? Então vamos dar uma revisada no que eu falei até agora sobre os aspectos referentes aos valores, tá? Bom, você precisa saber de valores das pessoas ou os critérios ou as metas delas pra que você consiga influenciá-las, tá? Porque ali que tá o combustível, ali que tá o fogo que vai fazer essa pessoa entrar em ação, pra que ela possa agir no sentido daquilo que você espera ou deseja, né? Seja você um líder, seja você um gestor, seja você um vendedor, mas você precisa dominar esse conceito pra poder influenciar essa capacidade. Bom, os mais comuns, já comentei pra você, pelas palavrinhas lá que eu citei há pouco, né? Poder, liberdade, independência, segurança, né? Outra coisa importante é que valores não se julgam, né? Ah, não, mas então tem um camarada que ele vive a vida por poder. Nossa, será que os objetivos dessa vida desse camarada são menos nobres que uma pessoa que, por exemplo, vive por contribuição? Claro que não, né, gente? Aliás, esse é um dos grandes erros que um líder pode cometer, né? Ou a gente pode cometer ao julgar a outra pessoa e achar, né, que aqueles valores que pra nós são mais relevantes, né, ou são mais importantes, são mais nobres do que o código de valores que outras pessoas vivem. Na verdade, os valores são diferentes caminhos pra Roma, né? E o que é Roma? Roma é felicidade, amor, né? Esse estado aí que todos nós queremos atingir. E as pessoas escolhem, né, diferentes caminhos pra atingir esse objetivo. Então, portanto, valores não se julgam, né? A gente geralmente vai ter um prioritário, dois no máximo, né? De novo, a gente tem um rol lá de 10, 11, 15 valores, né? Palavrinhas como justiça, ética, honestidade, caridade e assim por diante. Mas a gente geralmente vai ter um ou dois que são prioritários, né? Que estão presentes nas tuas ações, né? De novo, por que você dorme mais cedo? Por que você dorme mais tarde? Por que faz você ficar acordado de noite? Por que faz você estar aqui agora nessa aula me escutando, né? Se você analisar e se avaliar, você vai perceber que ali está o sentimento que te mobiliza, né? E aquilo é que é realmente a chama. A pessoa que conhece isso em você e souber trabalhar isso na comunicação com você, seguramente vai ter muito mais capacidade de influenciar você ou te mobilizar pra que você entre em ação. E o mesmo vale pra você com as pessoas ao teu redor, né? Variam conforme as etapas da vida, eu já falei, né? E são o que motivam e não as coisas, né? Não são as coisas que nos motivam, né? Ou seja, os critérios de valor. Palavrinhas como dinheiro, carro, previdência, formação, MBA, promoção, etc. O que nos motiva são os sentimentos, só que a forma que isso se materializa, de novo, né? São os critérios, tá? Bom, uma pergunta que geralmente me fazem é o seguinte, tá bom, Fred, mas eu sou líder, eu sou gestor, eu trabalho numa comunidade ou na minha família e se a pessoa não sabe, se a pessoa não sabe quais são seus valores, ela não tem consciência disso, ela não tem presente quais são as metas dela, né? Essa é uma pergunta que geralmente eu recebo vai em palestras, treinamentos e a minha resposta é sempre a mesma, né? A pessoa, ela só não tem a consciência, né? Ela não sabe, realmente ela não sabe porque ela não investigou, né? Ela não parou talvez duas horas, talvez três horas, talvez um turno ou pelo menos ela não parou, não deu pelo menos uma semana pra ela pensar nas coisas que são importantes pra ela, tá? E o fato é que nós todos temos esses valores, né? Todos esses pontos relevantes aí. As pessoas ao teu redor que você começa a perguntar, você começa a questionar pra saber o que é importante pra elas e elas não falam pra você o que são essas coisas, você só precisa dar um tempo pra que elas cheguem às respostas, né? Depois eu vou falar talvez você vai dar uma tarefa, talvez você vai deixar lá um tema de casa pra que a pessoa pense, mas ela simplesmente vai trazer isso pro consciente dela. porque é aquela história, né? Todos nós temos nossos motivadores internos, tá? Essas palavrinhas estão presentes e quando a gente não exercita isso é simplesmente porque a gente tá no piloto automático, né? Se você tem pessoas perto de você que você percebe que, nossa, Fred, esse cara aqui ele não tem motivação, ele não tem energia, parece que nada motiva a ele. O que eu vou dizer pra você é que esse camarada simplesmente tá no piloto automático, tá vivendo na inconsciência consciência e aí cabe pra você como influenciador, como líder, como elemento de persuasão com ele fazê-lo pensar sobre isso aí, né? Ou seja, que você se torne um coach pra ele, né? Um camarada que vai orientá-lo a pensar sobre isso aí, tá? Então a gente falou agora do que motiva o ser humano, né? Que são os valores e são os critérios de valores. Que vai de uma forma mais genérica o desejo, só que a gente entrou aqui bem num critério mais conceitual aqui e técnico pra a gente poder entender isso aí. Então guarde esses dois conceitos, tá? Valor e critério de valor. Bom, o que você vai ter que fazer, né? Qual é que é a forma que você vai ter que fazer pra depois poder influenciar as pessoas? Não tem jeito. Você vai precisar conversar com as pessoas, né? Sejam pessoas da tua equipe, da tua família, do teu relacionamento, pra você entender essas coisas, né? Lembrando que não tem resposta certa, né? Cada pessoa é uma combinação de uma chave, né? Então você vai ter que perguntar pra essas pessoas, né? Só que antes de tudo, né? Falando de liderança, falando de gestão, eu tô aqui me referindo a uma competência chamada aproximação. E aqui é um desafio que grande parte dos líderes, dos gestores, dos influenciadores, né? Todos nós líderes que somos, tem, né? A gente às vezes tem dificuldades de se aproximar das pessoas. É aquilo que eu falo que a gente às vezes é corporativo, né? Falando de uma empresa, por exemplo. Ser corporativo é eu falar de metas, falar de atividades, falar de resultado que tá acontecendo, tá? Isso é eu ser corporativo. Mas eu me aproximar de uma pessoa, literalmente, eu me tornar mais íntimo dela. A Fred já tá falando que a gente vai ter que começar a fazer agora terapia, né? Ou colocar o divã pras pessoas, ou dar ombro, não. Não tô falando disso. Mas a gente vai ter que entender o mínimo, né? De o que que motiva cada uma das pessoas que tá ao nosso redor. Ou seja, é entender a singularidade de cada pessoa, né? De cada ser humano que tá ao teu redor. Então, aqui tá um grande desafio pra muitos de nós, né? Que é essa atitude da gente se aproximar, né? De buscar essa aproximação com as pessoas, tá? Eu vou te dar alguns exemplos, tá? E eu vou colocar isso num contexto de empresa, tá? Porque, por exemplo, num contexto de coaching de carreira ou de orientação de carreira que você fosse fazer com qualquer pessoa, a pessoa te perguntaria, se fosse comigo, eu te perguntaria, tá bom, quais são teus sonhos, quais são tuas métodos, o que que você valoriza na vida, tá? E talvez isso, pra muitos de nós aqui que estamos treinando essa competência de aproximação com os demais, a gente não se sinta à vontade pra falar isso num ambiente profissional, tá? Mas você pode chegar e usar essas perguntas aqui, né? Talvez você chegue pra um liderado teu ou pra alguma pessoa que você influencie, você tá lá no restaurante da empresa, ou tá no corredor da empresa, ou tá na hora do cafezinho, ou você chamou pra uma reunião, você tá, enfim, em qualquer situação mais informal com a pessoa, e você pode chegar e falar assim, olha, Alfredo, né? Olha, Helena, né? Helena é o nome da minha mãe, vai ser outro nome que eu vou citar aqui, olha, Alfredo, olha, Helena, a gente nunca conversou, né? Mas você vai perceber que a minha forma de liderar, de me comportar, eu vou querer trabalhar isso pra gente melhorar os resultados aqui, e eu tenho curiosidade, eu queria saber, por exemplo, quais são teus planos aqui na empresa? A gente nunca falou disso, né? Ou seja, quando você fala essa pergunta poderosa, você tá entrando nesse terreno, né? Pra levar a conversa pra valores ou pra critérios de valor, né? Você vai começar a fazer aquilo que eu citei aqui no exemplo da aula, você vai fazer a alavancagem, a pessoa vai falar pra você, ah, eu quero qualidade de vida, poxa, a qualidade de vida é bacana, legal, mas fala pra mim um pouquinho mais, o que é qualidade de vida pra você? Ou seja, você tá começando já a querer entrar pra entender os critérios dela, né? Ou a pessoa vai te responder, não, o que eu quero é uma casa, o que eu quero é uma viagem, poxa, isso é importante, bacana, parabéns, mas por que que isso é importante? Ou seja, você quer saber daí qual é que é o valor, qual é que é o sentimento, né? Você percebe que isso é um trabalho, né? Que você precisa se aproximar da pessoa, não tô dizendo aqui que você vai se tornar íntimo, né? Que você vai ser lá confidente da pessoa, não tô falando isso, mas com certeza você vai ter que desenvolver essa capacidade de se aproximar das pessoas e começar a ter esse tipo de conversa, né? Uma outra pergunta é onde é que você se vê daqui a um ano aqui na empresa, né? Olha, a gente precisa trabalhar desenvolvimento aqui do setor, eu tenho um método aqui pra área, eu quero saber onde é que você se vê daqui a um ano? aqui na empresa, né? Essa é uma outra pergunta poderosa, e você já tá percebendo também à medida que eu vou falando que essas perguntas são como se fossem pra abrir um portal, né? Assim, você tá conseguindo entrar nesse terreno pra investigar valores e critérios, né? Daqui a pouquinho eu vou falar pra você, mas você já tá percebendo que quando o camarada abre a boca na tua frente, quando você começa a ter esse tipo de assunto com a Alfreda, com a Helena, ele vai te falar o valor ou o critério, ele vai te falar coisas, ele vai te falar de sentimentos, e aí você simplesmente vai perguntar ao outro, né? Se ele fala uma coisa, você pergunta por que que ele quer a coisa, ou seja, o que que é o sentimento que tá por trás. Ou se ele pergunta do sentimento, você vai ter que perguntar qual que é a coisa que representa, né? e aproveitando aqui, só abrindo um parênteses, né? E até fazendo referência àquele slide que eu mostrei há pouco, né? Se o camarada não sabe, sim, você vai ter que ser o coach de carreira dele, né? E isso independe da idade, o camarada, o Alfredo pode ter 20 anos, 25 anos, 40 anos, você de repente vai dar uma tarefa pra ele. Bom, então faz o seguinte, Alfredo, pensa nesses próximos dias aí o que é importante pra você, e depois a gente volta a falar. Porque isso é importante, Alfredo, você pode explicar pra ele, né? Porque isso, nossa, isso vai ter todo o impacto na tua performance, na tua motivação, e eu, de fato, quero entender um pouquinho melhor do que é importante pra você, porque eu quero te ajudar nessa caminhada, né? Esse aqui é um outro ponto, que numa outra aula online a gente vai falar, que é o teu comprometimento com as metas das pessoas que estão ao teu redor, né? Isso também tem um poder tremendo aí pra engajar as pessoas e comprometer. Mas, enfim, eu tô tateando aqui com você, né? A gente tá transitando nesse terreno pra você perceber que você vai precisar colocar essas perguntas aqui, né? Quais teus projetos de carreira, né? Aqui na empresa ou pro nosso negócio, né? Quais são as tuas metas, né? Quais os teus sonhos, né? Você vai começar a perguntar pra essa pessoa, né? Imagina que ela vai te respondendo, você vai perguntando por quê, por quê, por quê? Ou seja, você quer chegar naquelas palavrinhas que eu mencionei no início da nossa aula aqui, né? Aquelas palavrinhas lá como segurança, como reconhecimento, como poder, como sucesso, status e assim por diante, né? Você quer entender o porquê o Alfredo e o Helena querem o que querem, né? Uma outra pergunta que você pode perguntar é o que que isso vai te proporcionar? Ele fala pra você, não, eu quero ter uma promoção. Poxa, bacana, mas por que que isso é importante pra você? O que que isso vai te proporcionar? Ah, vai me dar dinheiro. Legal, mas e aí? O que que o dinheiro vai proporcionar pra você? De novo, você tá atrás dessas palavras, né? Porque depois eu vou falar aqui da hora de inspirar a pessoa pra agir, né? Quer dizer assim, literalmente influenciar o comportamento dela, você vai usar essas ferramentas, né? Essa matéria-prima, essa informação que você obteve antes, né? Através da aproximação e aí você vai fazer a pessoa se dar conta do que ela ganha, do que ela deixa de perder, né? Ah, outra pergunta que você pode fazer é, poxa, bacana, mas o que que isso vai fazer por você? Imagina que ele te fala em crescimento ou que ele te fala de uma viagem ou da casa própria, do carro que ele quer trocar e assim vai, né? Você vai investigando por que que isso é importante pra você e você vai avançando a tua conversa, né? Você já percebeu que nas perguntas e respostas podem vir de uma forma ou de outra, né? Quer dizer, ele vai responder pra você ou um valor, que é um sentimento, ou ele vai responder pra você um critério, né? E você já tá percebendo também que isso acontece em qualquer esfera da vida, né? Pode ser lá no negócio, pode ser na liderança, na gestão, pode ser nas vendas, pode ser com a tua esposa, com o teu marido, com as pessoas ao teu redor, cada um de nós vai ter esse código, né? Essa combinação de valor e de critério que você ao entender isso aí e começar a trabalhar com isso, você vai ter outros resultados nessa tua capacidade de influenciar, né? Você pode usar a técnica do cardápio, né? O que que é a técnica do cardápio? Você pode chegar e falar assim, ô Alfredo, o que que você quer? Ah, na verdade eu quero o dinheiro. Tá, mas por que que o dinheiro é importante pra você? Como assim? Não entendi, Fred. Não, é o seguinte, Alfredo. É porque pra algumas pessoas o dinheiro representa poder, pra outras segurança, pra outras liberdade, pra outras independência. Pra todos nós, de uma forma ou de outra, o dinheiro representa isso tudo. Mas geralmente algo é mais prioritário pra gente. Pra você, Alfredo, o que que representa de fato o dinheiro? Aí você tá dando um cardápio pra ele. Você tá investigando no fundo, no fundo, o que que mobiliza o Alfredo? Qual que é o sentimento que ele busca pra atingir felicidade? De novo, lembra? Valor é o sentimento que governa a decisão. Decisão pra quê? Pra atingir a felicidade. Felicidade é o fim último de todos nós. Ou amor. Só que a gente escolhe diferentes caminhos, diferentes valores. Quando você entende qual é o valor das pessoas ao teu redor, tua esposa, teu marido, etc. Você tem como trabalhar a favor ou em equipe. Você tem como persuadir. Você tem como influenciar o comportamento porque você vai trabalhar pra aquela pessoa atingir o desejo dela. Bom, algumas perguntas com relação... Ou melhor, alguns aspectos com relação às perguntas. Você percebeu aí que eu investi um tempo bem importante falando da questão da aproximação, né? Então, muito mais do que entender o conceito que eu tô falando pra você de valor, de critério e das perguntas poderosas, você precisa se dedicar caso você ainda não tenha essa habilidade desenvolvida, né? Você precisa se dedicar pra se aproximar, né? Pra se tornar isso normal pra você, tranquilo, né? E se você tem esse desafio, eu vou te falar que a mãe de todas as habilidades é o treino, é a repetição, né? Isso é que nem nadar, né? Muita gente aprende a nadar no susto, né? Caindo numa piscina, ou enfim, né? Tendo que aprender na marra, nadar, ou enfim, realizar outra atividade. O fato é que quando você repete, 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 quando você força um comportamento, com o passar do tempo pela repetição, aquilo vai se tornando natural, normal pra você. Então, esse é um aspecto que eu queria reforçar, né? É uma boa ideia se você não tem esse comportamento e se você está numa empresa, por exemplo, você é o líder, você é o gestor, você avisar isso pras pessoas do teu time. De repente, você faz isso numa reunião, naquela semanal que você faz, naquela quinzenal, ou de repente, você começa a conversar com as pessoas mais em particular, mas você vai avisando. Olha, gente, vocês vão perceber agora que eu vou começar a ter umas conversas individuais, porque eu quero trabalhar o desenvolvimento de vocês, eu quero realmente contribuir aí pra o aumento da performance nosso aqui. Então, eu vou começar a individualmente conversar com as pessoas aqui pra gente montar esses planos de ação. Tudo bem, gente? E aí, você faz esse anúncio pras pessoas, né? Essa é uma forma que deixa você preservado, né? Você não se expõe. Imagina você lá, você nunca falou com ninguém, você sempre ficou na tua mesa, você nunca chamou ninguém pra conversar, e de repente, você começa a chamar as pessoas pra conversar ou começa a se aproximar. As pessoas vão estranhar, né? E você vai se sentir desconfortável. Então, pode ser uma ótima ideia você avisar sobre as mudanças que você quer fazer, né? Outra dica que eu vou te falar é que as pessoas muito provavelmente não terão a consciência no momento zero, né? Do valor ou do critério de valor. Isso é bem normal, é bem tranquilo. Aí você vai fazer aquilo que eu falei pra você há pouco aqui quando eu tava lá falando da pessoa não saber justamente. Você pode dar uma tarefa pra ela. Então, pensa, Alfredo. Pensa, Helena, porque isso é importante pra você, vai ser importante pra mim pra gente trabalhar o teu desenvolvimento, né? Então, você tem que estimular isso com uma tarefa de casa, né? Com tema de casa. Ou seja, no fundo, no fundo, você tá percebendo que você precisa ser um líder coach, né? Esse camarada que usa a sua habilidade de persuasão, sua habilidade de entender o que motiva os outros e por que que os outros fazem o que eles precisam fazer, o que desejam fazer. E de uma forma muito habilidosa, né? Consegue ir trabalhando com as pessoas, motivando elas, inspirando elas, tá? Bom, vamos lá. Vamos pra terceira parte aqui da nossa promessa, né? Da minha aula que eu prometi aqui pra vocês, que é como é que você inspira pra agir, né? E você tem uma balança aqui, né? Ou seja, no fundo, no fundo, você sabe, a gente tem N teorias aí de motivação humana, né? A gente tem Maslow, McGregor, etc. Mas o que a experiência já me mostrou é que são duas coisas que nos motivam na vida, né? Essas coisas são dor e prazer, né? Ou seja, o que que você pode perder ou o que que você pode ganhar, né? Ou seja, você pra influenciar o Alfredo pra entrar em ação, você não basta simplesmente você saber que ele quer, por exemplo, reconhecimento e que ele quer, na verdade, o reconhecimento através de uma promoção, né? Quer dizer, a promoção é o critério de valor. Se você quiser, por exemplo, né? Inspirar pra que ele melhore o seu atendimento ao cliente ou o preenchimento de relatórios, você precisa fazê-lo pensar de que forma o que você tá propondo pra ele é um caminho, é um veículo pra ele ganhar aquilo que ele quer, ou seja, uma promoção, um reconhecimento, ou seja, mostrar pra ele que o que você tá falando, o que você tá propondo é um caminho, é uma etapa, é um ganho pra ele se aproximar daquilo que é importante pra ele, né? Ou seja, você tá falando aí, na verdade, do significado pro Alfredo, ou você vende a dor, né? Você vai chegar pro Alfredo lá numa sessão de feedback, numa conversa, e de repente você chega pra ele com muita categoria, com muita habilidade, mas você vai falar, escuta, Alfredo, você conhece alguém com esse comportamento aqui que tenha conseguido ser promovido, ou tenha conseguido obter o reconhecimento profissional que tanto desejava, ou seja, você tá falando de uma coisa que é importante para o Alfredo. E por que você sabe disso? Porque você se aproximou, porque você identificou qual era o valor dele, qual era o critério de valor, quais eram os critérios de valor dele, né? Então, basicamente, essa é a forma que você vai fazer pra inspirar as pessoas a agir, né? Muitas vezes, alguns acreditam que só o feedback vai fazer a pessoa agir. Não necessariamente, né? Quer dizer, não é o fato de você falar pra alguém que, por exemplo, comer fritura e doce em excesso prejudica a saúde, que vai fazer aquela pessoa cuidar da sua saúde. Você precisa pegar essa conversa e vincular o que é importante pra ela. De repente, o que ela quer é qualidade de vida, na verdade, e um critério de qualidade de vida é o tempo que ela passa com o filho dela brincando. Ou seja, quando você mostra pra ela de que forma, tendo uma alimentação mais saudável, vai poder ter mais tempo de qualidade com o filho, ou, ao contrário, vendendo dor, né? Se a pessoa não cuidar da sua saúde, o que aquilo pode custar em termos de não ter tempo com a família, não ter tempo com o filho e assim por diante, aí você começa a inspirar a pessoa pra agir, porque, literalmente, você tá colocando energia sobre a forma de desejo pra ganhar alguma coisa ou de pressão, né? Pela perda ou pelo medo que aquela pessoa pode ter, tá? Então, de novo, eu sei que pra muitos de nós isso pode ser chocante, nossa, Fred, você tá falando em ameaçar as pessoas? Não, pelo amor de Deus, não é isso. Mas, quando a gente se dá conta do que a gente pode perder, né? Esse é o grande motivador que coloca a gente em ação pra, de fato, fazer as coisas que a gente precisa fazer. E isso é o que você faz, né? Se você é líder, se você é gestor, se você é vendedor, se você é um comunicador que precisa influenciar, persuadir, precisa impactar, a vida de outras pessoas, você precisa fazer elas pensarem sobre o que elas ganham e o que elas perdem, porque aí você faz as pessoas tomarem a decisão, aí é que você faz as pessoas, sim, agirem, tá? Então, vamos lá, aspectos, né? Você vincula isso ao valor, não adianta você chegar e sair falando de tudo que você acredita que a pessoa ganhe ou perca, né? Mas falando isso pelos teus critérios ou pelo aquilo que você acredita que é importante. Não, você tem que usar e endereçar isso para aquilo que a pessoa valoriza. Então, se for crescimento, você vai falar em crescimento, se for segurança, você vai falar em segurança e assim por diante, né? Por isso que é tão importante a aproximação, porque você precisa saber o que que é singular para cada um. É como se você descobrisse para as pessoas mais próximas de você, né? E isso independe do tamanho da tua equipe, tá? Você pode ter 200 pessoas, 300 pessoas, porque eu garanto, eu garanto que você tem 5 ou 6 pessoas que são mais chegadas a você. Geralmente, são teus subordinados direto, teus liderados direto, né? Ou se você está falando da tua família, vou falar que são as principais pessoas ao teu redor, teu marido, tua esposa, teus filhos, né? Se você está falando de uma carteira de clientes, são os teus 5 ou 6 principais clientes, tá? Então, esses 5 ou 6, você precisa saber, né? Como se você tivesse uma planilha, vai? Quais são os valores prioritários de cada um, o que cada um valoriza e quais são os critérios, ou seja, o que precisa estar acontecendo na vida daquele camarada para ele saber que ele tem aquilo ou quais são as metas dele. Porque aí você vai ter elementos para poder trabalhar os teus feedbacks, as tuas conversas, oferecendo ganhos, né? Ou mostrando as possibilidades de perda que as pessoas têm, né? Você vai precisar manter essa ativa, essa consciência. Ou seja, não adianta você dar um feedback, falar uma vez, duas, né? Você precisa fazer sempre isso, né? Porque a gente, né? Nós seres humanos, a gente tende a entrar no piloto automático. E a gente acaba esquecendo o que é prioritário para a gente, né? Então, um líder, um gestor, uma pessoa que influencia os demais, ela tem essa capacidade, ela tem essa habilidade de ficar constantemente repetindo para os outros aquilo que é importante para os outros. Então, é como se fosse uma música que permanece na cabeça e você continua tocando aquela música para o camarada, né? Então, você precisa lembrar isso frequentemente para as pessoas, o que elas valorizam, o que é importante para elas, né? Esse é um trabalho que não termina nunca, né? Você pode fazer isso regularmente nas suas sessões de feedback, mas o fato é que você vai estar sempre conversando e lembrando isso para as pessoas, né? Gente, só mais um minutinho. Filhão, já vai lá, filho. Estamos aqui com a mana cuidando e eu já volto lá. Vamos lá, minha gente, vamos lá, vamos avançar aqui. Bom, assim, resumo, né? O que a gente conversou aqui na nossa aula, né? Um, valores são os motivadores do ser humano, né? Você já entendeu que são aquelas palavrinhas lá que eu mencionei para você no começo, né? Dois, o que são as perguntas poderosas, né? Perguntas poderosas dizem respeito aos desejos, né? Quer dizer, é um despertar ou um treino de consciência para a pessoa e você precisa treinar essa aproximação, você precisa estar exercitando isso com as pessoas ao seu redor, né? E você vai inspirar para agir quando você tiver conversas, isso pode ser um feedback, isso pode ser simplesmente uma conversa ao pé do ouvido, que nem eu costumo brincar, em que você mostra para a pessoa os ganhos ou as perdas que ela pode ter, né? Mas, de novo, só mostrando isso, vinculado àquilo que ela valoriza, né? Os seus valores, aos seus critérios. E aí você vai, como fala um cliente meu, falar para a pessoa aquilo que é importante para ela. Tudo bem? Bom, gente, a gente está aqui com, vai, tirando aqui as interrupções aqui, né? De ordem familiar e domiciliar aqui, estamos com quase 50 minutos de conversa e eu quero saber se vai as promessas, que os benefícios foram atendidos, né? Eu prometi para vocês aí que vocês vêm entender o que motiva o ser humano, eu falei para vocês que a gente ia ensinar para vocês como fazer perguntas poderosas para descobrir o que motiva as pessoas ao seu redor, né? E eu falei que a gente ia aprender aqui também o conversa sobre como inspirar as pessoas a agir, né? Esse era o nosso objetivo. Então, a pergunta que eu faço para vocês e peço para que vocês respondam aí no chat de perguntas, se a minha promessa foi cumprida, né, gente? Pergunto aí para vocês se a promessa foi cumprida. Peço aí para que vocês respondam no chat aí nas perguntas aí, gente, né? Se as respostas foram cumpridas ou se as promessas foram cumpridas aí. Ok, ok. Estou vendo bastante resposta aqui que foi legal. Então, tá. Bom, já que as as promessas foram cumpridas, eu quero pedir licença para você aqui e quero falar de uma oferta que também é uma promessa que eu tenho certeza que pode ajudar muito você, né? Você que é líder, você que é gestor, tá? Você que, de certa forma, quer aprender a liderar, quer aprender a ser gestor, você quer se preparar para melhorar essa tua capacidade de gestão. Eu vou te mostrar uma oferta que eu tenho certeza que é uma outra promessa que eu te faço, pode ser muito importante para a tua vida, para a tua carreira, se você decidir aproveitar essa oportunidade de transformação que eu vou te mostrar aqui, tá? O que é essa oportunidade? Essa oportunidade é para você desenvolver justamente a tua capacidade de liderança, de gestão, ou para você se preparar caso você queira ocupar essa posição, tá? e essa oportunidade, gente, é um programa online de uma amiga, de uma parceira de negócio, uma pessoa que eu respeito muito e assino embaixo, que é a Marcia Luz, né? Que é o programa do Líder Coach Transformador, né? Se você está aqui nessa aula online, é bem possível que você tenha já recebido meus e-mails, né? Que você já tenha assistido o conteúdo, né? Eu não vou aqui falar do programa, né? Se você assistiu os vídeos, você viu que tem muito valor lá, né? O vídeo 1 fala de escutativo, o vídeo 2 fala de feedback, o vídeo 3 fala de coaching, De perguntas poderosas, tá? Mas, enfim, se você não assistiu, eu já peço para que você anote aí, você pode assistir o vídeo 1 que eu recomendo, tem muito conteúdo, muita dica bacana para você lá, que é esse o link, www.fredgraef.com.br barra blog barra ML de Marcia Luz vídeo 1, tá? O vídeo 2, se você não assistiu, eu recomendo, ele tem muito conteúdo, muito bacana, você vai lá e vai aprender muito sobre feedback, lá você pode ir no www.fredgraef.com.br barra blog barra ML de Marcia Luz vídeo 2, tá? E tem o vídeo 3 que fala de coaching, fala de desenvolvimento das pessoas, e aí você pode assistir muito conteúdo gratuito também lá no meu, entra lá nesse link que é o www.fredgraef.com.br barra blog barra ML vídeo 3, né? Bom, o que que é essa oferta? Essa oferta é o seguinte, né? Que eu tô fazendo pra você, além do programa que a Marcia Luz tá oferecendo, que lá você vai ver, que tem bônus pra caramba, é uma formação incrível, que te forma como líder, que você se desenvolve, que você aprende a fazer coaching com as equipes, eu vou oferecer pra você, uma vez que você compre no meu link, né? Que é essa oferta de bônus, né? E esse é o link aí, www.fredgraef.com.br barra blog barra ML, né? Uma série, uma série de bônus, né? Ao você comprar com esse link, tá? Bom, e depois eu vou te explicar porque eu tô te dando tanto bônus, né? De repente você tá pensando nisso agora, mas vamos lá. Ao você comprar clicando naquele link ali que eu te mostrei, esse curso de programa de formação de coach, de líderes coach e de gestores, você vai receber um programa que eu vou desenvolver que é Seja um Comunicador Persuasivo e Convenciente. Porque é o seguinte, né? Todos nós somos líderes, né? Por mais que você conheça todas as ferramentas de liderança, coaching, feedback, delegação, definição de metas, perfis comportamentais, etc. Você precisa desenvolver a tua capacidade de comunicação e se tornar convincente, né? Então esse vai ser um programa que eu vou fazer através de webinário, de conteúdo, de interação com o meu acompanhamento através de coaching, né? Com ferramentas de programação neurolinguística, de coaching para melhorar a tua capacidade de comunicação, né? De persuasão, com a utilização de gatilhos mentais, né? Que são, enfim, expressões, palavras que disparam estados emocionais na pessoa com quem você está falando para que isso aumente a tua capacidade de liderança, né? De novo, seja você um gestor, um líder, um vendedor, qualquer tipo de comunicador. Esse é um bônus que eu vou dar para você e quando esse programa estiver pronto, né? Quando ele estiver pronto, eu vou comercializar esse programa por R$1.970, mas vou dar de bônus para você porque você vai participar do desenvolvimento desse produto comigo, né? A gente vai desenvolver isso junto, né? Bom, um outro desafio que você vai ter ou que você já tem no teu trabalho, seja você líder, gestor, ou você se preparando para ser líder ou gestor, é a coisa da organização pessoal, do foco, da disciplina, né? Então, eu vou trazer para você tudo que eu trabalho comigo e com os meus clientes em coaching e treinamentos para que também você se torne um mestre na arte de organizar teu tempo, de ter foco e ter disciplina. Esse vai ser um programa que eu vou desenvolver também, vai ter todo o meu apoio, vai ter todo o meu coaching, vão ter os seminários, vão ter os webinários, vai ter o conteúdo de apoio e quando ele estiver maduro, né? Isso eu quero concluir a maturidade nos próximos meses, mas enfim, eu vou comercializar esse produto por R$1.970, mas você, né? Ao comprar esse programa da Marcia Luz com o link, o meu ali, que é o freggreve.com.br barra blog barra ML, né? Você vai receber esse bônus meu, né? Claro, além de se tornar meu protegido, meu pupilo, do meu time, eu vou fazer de tudo para que você dê todo o resultado que você queira ter, né? O terceiro é o programa Aprenda a Desenvolver Programas de Cursos para Grupos, né? Por quê? Porque muitas pessoas que vêm para esse mundo da liderança, do desenvolvimento, do coaching, das vendas, as pessoas também depois começam a enxergar oportunidades de trabalho para, sim, fazer, por exemplo, o que eu faço hoje. E aí você vai querer montar, desenvolver trabalhos para grupos, com empresas, você vai querer empreender nessa área. Então, seguramente, isso vai ser uma coisa que vai ser muito útil para você. Ah, Fred, mas eu trabalho nas empresas e não quero fazer. Mas, enfim, o que te impede de à noite, no final de semana, aumentar a tua renda, né? Já pensar num plano B, para a tua carreira, para o teu futuro e já começar a trabalhar isso. Então, eu vou ter esse programa, eu vou maturar também, no futuro eu vou vender e eu vou vender ele por 1.970, mas como você vai entrar comigo agora nessa turma, sendo meu pupilo, meu protegido, estando junto comigo, eu vou te colocar nesse bônus e você vai participar comigo. No futuro eu vou comercializar por 1.970, né? Um outro desafio que você tem, ou você estando na posição de líder ou de gestor, ou você querendo se tornar líder ou gestor, ou querendo ser um empresário, né? Você vai precisar aprender a gerenciar tuas emoções e a história da inteligência emocional. Então, eu vou usar muita técnica nesse programa de programação neurolinguística, de coaching, uma série de ferramentas como EFT, do meu amigo André Lima, né? Que ajudam a gente a fazer a gestão do nosso estado emocional. Eu vou transformar isso tudo em um estado da arte, vou montar um programa e eu também vou dar para você, como bônus, se você fizer a aquisição junto comigo aqui no link, né? Que eu passei para você. E, por fim, você vai te dar mais um bônus que é uma sessão de 50 minutos comigo por Skype ou presencial, se você quiser vir no meu escritório em Caxias do Sul, de coaching, de consultoria ou mentor em uma sessão de 50 minutos comigo, tem um valor de 530 reais e eu vou trabalhar com você por 50 minutos para falar daquilo que você está focando, né? Seja o teu negócio, seja o teu trabalho, seja a tua carreira como líder, como gestor, a tua promoção, enfim, eu vou ser muito, mas muito, muito, muito eficaz com você para fazer valer essa hora que a gente vai ter junto para alavancar você para, de fato, criar um diferencial na direção daquilo que você está buscando, tá? Então, esse é o conjunto de bônus que eu estou dando para você, para você participar desse programa da Marcia Luz através do meu link, ou seja, você trabalhando comigo na minha equipe aí, né? Ou seja, o total desses cinco bônus dá um total de R$6.934,00, gente, né? Aquela técnica de gestão para estresse, eu vou comercializar R$494,00, se você somar isso tudo, vai dar R$6.934,00 de bônus adicionais meus, além de tudo que você vai receber no programa da Marcia Luz. E aí você está se perguntando, mas, pô, Fred, o que você está fazendo isso? Bom, primeiro que a Marcia Luz é minha parceira, a gente comercializa os treinamentos e os produtos uns dos outros, né? A gente trabalha em rede, então, eu ajudo ela, ela me ajuda, e assim que a gente forma uma comunidade de empresários que querem levar valor para outras pessoas, né? Bom, e os bônus é pelo seguinte, né? Você está participando agora de um momento de lançamento de produtos meus, ou seja, eu preciso criar case, eu preciso trazer pessoas que depois vão mostrar esses resultados. São produtos que eu vou desenvolver agora nos próximos meses e, com certeza, eu preciso de gente para me ajudar nesse trabalho, né? Eu preciso de gente para trabalhar, ensinar isso aqui e depois a gente poder compartilhar os resultados. Você viu os valores, isso aqui não é conversa, vão ser os valores que eu vou comercializar, então, literalmente, é uma troca aqui. Eu estou te dando esses bônus para que, claro, você venha fazer esse programa com a gente, compre no meu link e, claro, depois eu vou te ajudar porque eu sei que no futuro você vai se tornar um quem, você vai se tornar uma pessoa de referência e eu vou querer comentar com todo mundo dos resultados que a gente produziu. Bom, informações importantes sobre essa oferta. O carrinho de compras, ou seja, esse programa do Líder Coach Transformador da Márcia, ele abriu na última segunda-feira, essa que passou agora. Hoje é dia, enfim, hoje é dia 30 e o carrinho abriu no dia 28, na última segunda-feira. Bom, o carrinho, como a Márcia também vai ter uma série de bônus e tem pessoas para lá cuidar nesse programa de desenvolvimento de Líder Coach Transformador, tem vagas limitadas. Então, significa que o carrinho fecha na próxima segunda-feira. Você tem até segunda-feira para tomar essa decisão. Quer dizer, essa é uma oferta tanto da Márcia como a minha que elas não vão ficar depois do dia 4 de novembro. Ou seja, é só por uma semana que essa oferta está no ar, tanto a da Márcia como a minha. As vagas são limitadas para o programa dela e para os meus bônus. Eu também não vou conseguir abraçar muita gente, eu não tenho como abraçar muita gente porque eu vou acompanhar pessoalmente, vou dar suporte, vai ter coaching para essas pessoas que entrarem comigo nesses programas. E é claro, as vagas vão ser preenchidas por ordem de chegada. E do fundo do coração, do fundo do coração, eu quero falar para você que eu não tenho planejamento de fazer outra oferta desse tipo. Você está percebendo que eu estou fazendo um lançamento aqui de produtos, eu quero construir essa massa crítica e ali na frente esses produtos vão estar construídos já, a gente já vai ter os resultados. Então se você perder essa oportunidade aqui, eu não sei se a gente vai ter outra. Ou seja, é literalmente uma oferta única que eu estou te apresentando e eu reforço que essa oportunidade vai estar aberta só para uma semana para você. Então meu convite é para que você faça parte dessa transformação, se permita viver esse processo, se tornar um líder coach transformador, aprender liderança, aprender gestão e receber todos aqueles bônus que eu falei para você agora há pouco. Então daqui a pouquinho eu vou abrir para perguntas, a gente vai terminar aqui nossa conversa, eu vou deixar aqui o chat aberto para quem quiser fazer perguntas, mas eu vou dizer agora que é com você. E eu vou te dar três razões para que você diga sim, se possível hoje para a gente já garantir seu lugar. Mas enfim, o primeiro motivo para você dizer sim é porque isso aqui pode ser a grande oportunidade para você fazer aquela transformação que você quer na tua vida, o teu desejo. Assim como eu contei a tua história que lá atrás eu queria uma mudança na minha vida, trabalhar com liberdade, trabalhar com as coisas que eu adoro e que são importantes para mim, de repente essa aqui é a porta de entrada para você trabalhar o teu desejo, de se tornar um líder, um gestor, ou se tornar um coach, trabalhar com um coach na liderança, ou de repente começar a montar teus programas de treinamento e de desenvolvimento para as pessoas. O segundo motivo que eu vou te falar para dizer sim é porque quando você analisar lá e você assistiu ou se você não assistiu ainda quando você assistiu os vídeos da Márcia, você vai ver que essa decisão é totalmente lógica, você não tem risco nenhum porque você tem garantia de 100%, tem essa casinha com chaveado, com essa corrente, porque você não perde nada. A Márcia lá te dá toda a garantia que se você não gostar e imaginar que não for para você, ela devolve todo o dinheiro para você, preto no branco, sem letra miúda, simples assim, sem letrinha escondida no contrato. E o terceiro motivo para você dizer sim é porque eu não sei de novo quando é que a gente vai ter essa oportunidade. A gente está naqueles momentos aqui que são um encaixe perfeito do universo, a gente tem um programa excelente da Márcia para você se desenvolver com esse programa de bônus que eu montei para você. Eu literalmente acho que a gente não vai ter outra oportunidade desse tipo em que a gente possa ter lá todo o conteúdo que a Márcia vai te dar com todo o conteúdo que eu vou te dar aqui agora. Então, o que você precisa fazer? Você precisa comprar com esse link que está aí na tela, você pode fazer isso agora, você pode pagar isso até 12 vezes no cartão de crédito, é tranquilo, você paga através de boleto, você paga através de transferência bancária, você só precisa clicar ou digitar no teu navegador aquele link ali, www.fredgraef.com.br barra blog, barra ml, vai lá no final e clica no botão comprar, ok? Bom, gente, espero que tenha agregado valor para vocês essa nossa aula online aqui falando de valores, de critérios de valor, falando de perguntas poderosas, falando de como inspirar as pessoas a entrar em ação, como, enfim, trabalhar a motivação das pessoas e espero que tenha valido a pena para você ter conhecido essa oportunidade, essa oportunidade que eu estou te mostrando agora, tá? Na minha parte foi um prazer estar aqui e eu vou deixar o chat aberto aqui agora para quem quiser vai falar aqui, colocar alguma dúvida à tua disposição, ok? Aí é só digitar no chat aí que eu respondo ou depois se alguém tiver alguma dúvida mande um e-mail lá para mim no fred arroba fredgraef ponto com ponto br que eu também respondo para você, tá? Então, por favor, é só ir digitando aí as perguntas, quem tiver perguntas é só ir digitando. com a pergunta. bom bom gente, ninguém está perguntando aqui ninguém está perguntando deixa eu ver aqui este material está baseado no como se tornar um campeão de vendas o Robertson pergunta se este material está baseado no livro como se tornar um campeão de vendas eu não conheço esse livro Robertson, então não sei informar, mas grande parte do material da Márcia, enfim, você vai ver lá nos conteúdos dela ela tem uma larga experiência de 20 anos com mestrado com especialização, com graduação e da minha parte está embasado na minha experiência, no meu caso são 20 anos de carreira já trabalhado como vendedor, como gestor de equipes e nos últimos desde 2008 trabalhando como coach como palestrante, como treinador então grande parte desse trabalho está fundamentado nesses conceitos espero que eu tenha vai, respondido ali a tua pergunta aqui a Helena fala que as informações foram muito úteis gostei muito, muito, muito obrigado boa noite e até a próxima legal, legal obrigado Helena deixa eu ver o que mais aqui o que apareceu aqui o José Roberto fala que foi muito bom obrigado José Roberto a Tassiana Bosse obrigado Tassiana fala que foi cumprida a promessa legal legal aqui a Aline fala que estava com dúvida em continuar conduzindo um atendimento como a Couti agora ali ouvindo já me dei conta que tem que aplicar perdas e ganhos legal Aline obrigado pela presença e que bom que valeu a pena podemos ter acesso a esse material acredito que sim Roberto depois eu vou ver aqui com a nossa equipe mas a gente deve mandar a gravação aí para vocês o Jefferson fala que foi bem interessante essa visão obrigado Jefferson a Cindy fala que sim com certeza foi importante espero que tenha mais essas dicas Fred um abraço obrigado Cindy o Luiz Aurélio fala missão cumprida obrigado Luiz Aurélio o Fernando Oliveira fala sim cumprida obrigado Fernanda o Jefferson fala sim foi muito legal a Darlise fala que sim a Tânia fala com certeza e bastante clareza obrigado Tânia o Ramon Porto fala sim muito bom obrigado gente Luiz Lopes fala que sim Márcia Paganella fala que sim Silvio Borges fala missão cumprida obrigado gente Antônio Ingrácia fala que sim Aline Maioli fala 100% o Jefferson Chagas fala excelente Fred missão cumprida legal a Helena fala que foi muito boa a minha nota é máxima a Rosiane responde adorei a interrupção dos filhotes obrigado Rosiana e assim vai aqui a Rosiana obrigado manda um filho um beijo pro meu filho obrigado Rosiana Rosiana fantástico legal legal bom gente deixa eu ver aqui você usa técnicas de PNL sim Silvio uso técnicas de PNL todos os meus programas todos os meus trabalhos de coaching tem técnicas de PNL tá o Luciano Lopes fala muito bom obrigado Luciano Fernando Oliveira fala até a próxima até a próxima Fernanda boa noite deixa eu ver o João Maia como vencer barreiras pessoais timidez por exemplo na aproximação nossa tem muita técnica tá João uma bem simples que eu vou te dar é um a gente chama de ensaio mental literalmente você sentar por cinco minutos fechar teu olho e se imaginar fazendo a coisa ah Fred isso aqui é metafísica isso aqui é o segredo não isso aqui é treinamento cerebral né o cérebro não tem ele não percebe a diferença do que você executa fisicamente do que você executa no teu pensamento tá o fato é que quando você executa várias vezes você treina o teu estado emocional e aí a tua aproximação que às vezes fica inviabilizada porque você tá com vergonha tá com medo você começa a diluir porque no teu treino cerebral você começa a colocar lá carga química no teu sangue do tipo é confiança segurança pela repetição da visualização tá então essa é uma ferramenta outra a gente chama de modelagem João modelagem é você prestar atenção em como as pessoas que tem os resultados que você quer fazem ah o que quer dizer isso Fred é o seguinte olha e presta atenção no comportamento físico da pessoa o que ela faz com o corpo o que ela faz com a voz como é que é o olhar dela como é que os braços dela se movimentam tá essa é uma forma que o cérebro aprende né crianças aprendem assim a gente aprende esportes muito assim por modelagem então se você quer ter um comportamento por exemplo de um grande líder veja um grande líder trabalhando e procure repetir os comportamentos dele e é claro com o passar do tempo você vai colocando a tua pitada o teu ajuste né mas você vai vai reproduzindo o comportamento seja na fisiologia seja na voz seja na inclinação da cabeça seja na inclinação da vai das mãos mas o fato é que você vai treinando a química do teu cérebro tá duas técnicas aqui João ensaio mental e modelagem espero que eu tenha ajudado né o Jefferson ótimo material obrigado o Jefferson vai ajudar muito o nosso desemprego trabalha e fazer com que a equipe produza ainda mais legal Jefferson manda um abraço pra galera da Unifisa por isso é todo mundo aqui te ouvindo pô beleza abraço aí pro pessoal da Unifisa Jefferson e amigos abração gente obrigado aí pela presença pela audiência a técnica de aproximação e o rapor correto o rapor é outra técnica que ajuda você tá Silvio bem lembrado te agradeço o rapor também te ajuda a construir química e conexão com as pessoas então ótimo você pode usar rapor também Jefferson maneira inteligente de fazer a equipe motivar e caminhar de maneira que a gente da liderança quer legal Jefferson que bom que você gostou Aline nossa isso que você falou do comportamento físico é puramente verdade as pessoas reproduzem realmente o que estão sentindo é muito show né Aline obrigado aí pelo comentário legal Silvio fala ok muito bem gente mais alguma pergunta senão eu já vou encerrando aqui né eu já vou encerrando aqui tá pessoal obrigado pela presença poxa foi demais a gente tá aqui compartilhando esse conhecimento né tenho certeza que isso vai agregar pra vocês coloquem em prática tua disposição aí pra dúvidas né e por fim fica minha mensagem aqui né aproveita essa oportunidade não deixa escapar entra lá agora www.fredgraef.com.br barra blog barra ml de Marcia Luz clica lá compra 100% de garantia todo o programa da Marcia mas todo o bônus mas todo o meu acompanhamento se tornando meu pupilo aí meu protegido e eu te ajudando pra você chegar onde você quer chegar ok gente fiquem com Deus boa noite bom descanso e até uma próxima tchau tchau